Para as celebrações do Dia Mundial do Ambiente, a Câmara Municipal de L'Olé preparou um dia repleto de atividades e ações, com especial atenção aos mais novos. Exposições, ateliês, peças de teatro e sufláveis foram algumas delas. O Parque Municipal da cidade, em particular o Centro Ambiental e a sua zona envolvente, receberam cerca de 500 crianças, que participaram ativamente em diversos momentos de caráter ambiental. Com a contribuição de contentores para roupa e sapatos, por parte da Associação Humana, foram chamados artistas para dar uma nova vida e uma nova decoração à cidade de L'Olé. Uma parceria entre os artistas Adéry da Silva, Melita Doré, Garret Thomas, Raimond Parfé e Paulo Duarte Filipe, com os alunos de artes visuais da Escola Secundária de L'Olé, uma das ecoescolas do Conselho. Estamos aqui hoje a assinar o Dia Mundial do Ambiente no Parque Municipal de L'Olé e temos connosco artistas que se despoblizaram para fazer a pintura dos contentores da roupa. Por entre moldes, pincéis e tintas, os contentores começaram a ganhar cor e se uns pintam, outros dão os bens em causa. A despertar o espírito solidário nas crianças, cada uma deu uma contribuição. Com vários ateliês sobre a natureza e muitos momentos de pulso e alegria, também houve tempo dedicado à higiene oral. A equipa escolar do Centro de Saúde de L'Olé marcou presença e levou a Dona Crocodila e a sua dentadura para explicar como se escova os dentes, além de também sensibilizar os alunos para outras questões de saúde. Outro dos pontos altos do dia foi uma peça de teatro dedicada ao tema do desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Com cerca de 300 mil a assistir, o teatro fez as delícias da casa, cantivando todos os alunos do pré-escolar através da interação. Um dia verde para todos que também contou com a presença dos utentes da UNIR em ateliês artísticos sobre a reutilização e a eco-arte. Além de atividades ao ar livre, este dia também ficou marcado pela Mostra de Trabalhos dos Alunos do Conselho, uma exposição diferente que inclui a utilização de materiais diferentes para a sua concessão. Com a presença do vereador Aníbal Moreno, também se deu a conhecer o projeto Macha Branca, uma das ações mais importantes de limpeza do Conselho desenvolvidas pela autarquia. Um dia memorável que assinala o Conselho Verde que L'Olé se tem tornado e sensibiliza as próximas gerações para um futuro melhor. E aí